Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos aqui com, de novo, com o Burnout Paradise. Agora nossa missão é derrubar esse cara aqui, que eu quero o carro dele. Ha ha! Aê moleque! Foi fácil! Aê! Depois eu vou para o Junkyard buscá-lo. Vamos lá, vamos fazer uma corrida? Então vamos. Bora lá. Seguir reto aqui, que aqui deve ter uma corrida. Aqui, opa. Ah, isso! Vamos lá! Vamos correr até o observatório. Isso aí. Bora lá. Vamos derrubar esse cara aqui. Aê! Isso! E dá boost aqui. Você também. Aê! Isso! Mais um. Mais boost. Aê! Aê! E agora, hein? Qual que é o caminho? Tá parada. Seguir reto? Acho que sim, né? Acabou o boost. Agora ficou complicado, hein? Vamos lá, vamos lá! Vamos correr! Ah, o cara tá meio cansando. Sem boost é foda. Acho que é aqui, né? Ah, é! Então, galera, esse game aqui é muito difícil de se perder, cara. Porque você viu a indicação é muito singela ali. Ele aponta qual que é a rua que você tem que entrar. Mas é bastante singela mesmo. Então. Morra, véi! Sai pra lá! Viado! Corre, 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 corre! Aqui! Chupa, véi! Ah, isso! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Aê, 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 garotinho! Mais um pouquinho, mais um pouquinho, tá chegando. Aê, menino! Muito bem! Mais uma vez, em primeiro. Vamos aí, faltando só quatro vitórias para mudar aí a licença. É, isso aí. Bom, vamos ver aqui aonde que nós vamos localizar mais corridas. Eu quero gravar mais uma ainda desse vídeo para vocês. Opa! O jogo, galera, é o seguinte, né? Você está aqui, cara, na cidade, para Daicile, andando. É mundo bem aberto mesmo. Você vai encontrando aí os... As corridas, os objetivos aí para você fazer dentro da cidade. Inclusive, para consertar o carro, são pontos dentro da cidade e tudo mais. Aqui, aqui tem um caminho secreto. Uh! Olha lá, ali tinha coisa para fazer. Todo semáforo, na verdade. Tem que ficar ligado nos semáforos que tem missões, objetivos, tal. Nos semáforos. Olha lá, Stun! Uh! 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 Tenho que estourar as coisas, fazer... instantes. Uh! Vamos ver aí. Drift. Será que a gente consegue chegar nos 5.000? E aí? Uh! Bati, cara! Porra! Que meleca! Eu não sou muito bom nesses negócios de stans. Vamos voltar aqui, ali. Tem um lugar para a gente arrepiar. Isso vai dar tempo. Bora, 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 bora. Ah, mas eu já fiz a pontuação. Aê, 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 garotinho. Oh, não consegui entrar. No buraco. Nossa senhora. Barbeiragem do tio. Vamos, vamos ver o que a gente consegue ainda. Nosso objetivo já foi alcançado. Faltam 40 segundos para que a gente termine aí essa brincadeira. Olha o boost. O boost está bastante pronto. Parou de dar agora, mas... Está acabando o tempo. Aê, acabou a parada. O que está dando ponto ainda? Não entendi nada. Vamos destruir isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Bom, galera, acabou o tempo ali. Eu não sei o que aconteceu, mas enfim... Estou contando a pontuação ainda, eu acho. Olha lá. Acabar o combo. Consegui mais o combo aqui. Não entendi nada. Não entendi nada. Segue, segue. Opa! Vamos voltar aqui pra parada Aonde A gente conseguiu Vamos ver se tem que chegar aqui Sei lá Pronto, mas e aí Qual que é a parada Jogo louco, velho Bugou? O que aconteceu com essa porra aqui? Tá, e aí Acho que ele tá marcando como se estivesse correndo ainda Ai, ai Pronto, e aí Ah, eu tinha que parar, é isso Porra, não ia parar nunca, né Enfim Não, beleza Não entendi nada, cara Por que que não parou quando acabou o tempo? Ele continuou contando o ponto Não tem muito sentido, né Bom Galera, é isso Vou ficando por aqui E vejo vocês na próxima jogatina de Burnout Paradise Aquele grande abraço Até o próximo vídeo Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui